Menina Quando danças, menina, quantas lembranças me trazes da mocidade Menina, tu és a estrela que brilha nos versos de tuas cantigas do bloco chamado saudade Ai, quando danças, encantas, menina, quantas lembranças me trazes da mocidade Vivas contando, relembrando as ladalinhas que cantavam as pastorinhas na hora da despedida Meu Deus, que horas são massas, já ouço o galo cantar Meu bloco parte chorando, e eu também vou chorar Cantando, chorando, o sonho das ilusões Cantando, chorando, o sonho das ilusões Menina, tu és a estrela que brilha nos versos de tuas cantigas do bloco chamado saudade Ai, quando danças, encantas, menina, quantas lembranças me trazes da mocidade Menina, tu és a estrela que brilha nos versos de tuas cantigas do bloco chamado saudade Ai, quando danças, encantas, menina, quantas lembranças me trazes da mocidade E vais cantando, relembrando as ladalinhas que cantavam as pastorinhas na hora da despedida Meu Deus, que horas são essas, já ouço o galo cantar Meu corpo parte chorando, e eu também vou chorar Cantando, chorando, o sonho das ilusões Cantando, chorando, chorando, o sonho das ilusões Música Legenda Adriana Zanotto